Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu Bom, como vocês já devem ter lido aí na descrição do vídeo Tô aqui hoje pra fazer uma reclamação referente a porra dos gastos Esse vídeo vai ter xingamento, então foi mal aí se eu peguei vocês de surpresa Da Tim, que está comendo meus créditos ultimamente Aqui eu tirei uma print do meu relatório e olha só que legal, detalhe do consumo Não tem nada, cara, simplesmente tá zerado E quando eu entrei no meu Tim aqui, né Simplesmente disse que tava em 0% o consumo de banda, tá Eu tô tentando aqui acessar a parte do PC Link aqui via acesso remoto Mas infelizmente talvez não esteja dando certo Que eu queria mostrar pra vocês que eu não gastei nada Né, não teve consumo de 4G ou de internet E mesmo assim a Tim tá detonando meus créditos, cara Isso já acontece há uma semana Eu liguei lá reclamando, tá E eu já restringi também os dados de segundo plano e o limite de dados do meu smartphone Certo Felizmente eu não tô conseguindo conectar aqui Mas não sei nem se seria necessário eu mostrar pra vocês Cara, tá muito ruim Eu já conectei no pacote de dados aqui Pra verificar se estaria gastando no caso, né E também pra validar se a questão do meu notebook Se ele estaria com algum tipo de... Não sei se eu posso dizer sim Mas se ele estaria com algum problema No sentido de... Como é que eu posso explicar pra vocês Do smartphone tá gastando, sei lá Dados de segundo plano Então eu até bloqueei, até tirei isso Eu achei muito, mas muito ruim A Tim tá fazendo essa sacanagem Eu já pedi o relatório pra eles E eles simplesmente vão tentar mandar pra mim Vão mandar pro meu endereço residencial Porque aqui não teve nada Detalhe do consumo Eles não tem disponível no site Que eu achei uma porcaria Se a Tim realmente continua a mesma porcaria ou não Eu não sei Tá Mas tentei entrar em contato Xinguei um pouco lá no Facebook deles E eles simplesmente responderam Ah, me passa teu CPF Teus dados Pra gente averiguar e analisar Eu percebi que também tem várias pessoas reclamando Tá Então A princípio é isso Esse vídeo aqui reclamando Dizendo que eles estão comendo meus créditos Eu queria muito Se eu conseguisse conectar aqui Pra mostrar a tela do meu smartphone nesse momento Mas eu tô aqui tanto com o PC Link Quanto com o PC Link na Na conexão aqui Mas eu não vou conseguir mostrar Pra mostrar que eu não utilizei, cara Pacote de dados Eu tive que bloquear Um monte de situação Pra poder Parar de gastar esse negócio, cara Porque infelizmente Eu não sei o que tá acontecendo Sério, eu não sei Tá muito ruim Muito ruim mesmo Entendeu? Não é Tipo, ah, o Guduto só tá reclamando Etc, etc Não, cara Realmente tá uma porcaria Eu não sei o que a O que a Tint tá fazendo Não é só eu que tô reclamando Sobre comer créditos Sem utilizar os créditos Entendeu? Então esse é um grande problema É E eu tô muito puto, cara Sabe? Eu acho que Isso é Filha da putagem Que eles estão fazendo É A mulher Eu liguei lá A sexta E liguei lá hoje de novo, né? Ou seja Eu liguei sexta-feira Passou sábado e domingo E descontaram Dois reais Que a princípio seria Um real Cada Cada situação Ou seja Toda vez que eu conecto na internet Gasta Um real Só que eu não usei internet, cara Final de semana Eu tenho wi-fi, cara Então eu não preciso de Disso, sabe? Eu não preciso gastar Minha internet De Pacote de dados, cara É Chega a ser tipo Ridículo Sabe? Ah, bom Aqui, enfim Tá dando um problema Eu queria só mostrar ali Que eu deixei os dados E o limite do celular A questão atingida E hoje Quando eu tentei Conectar no WhatsApp de graça O que aconteceu? Simplesmente Não funcionou, cara Infelizmente Não funcionou Eu fiquei muito puto Agora vocês já conseguem Tá vendo aqui Meu celular na tela Eu vou maximizar aqui Pra vocês E aqui em cima Como vocês podem ver Eu vou mexer aqui No meu celular Tá aqui, ó Tá todo bloqueado Dados de segundo plano Limite de dados Tá restrito E aqui, ó Dados de rede celular Eu vou até mostrar A quantidade de créditos Que eu tenho aqui E... Cara, eu tinha 20 reais, cara E 47 centavos Eu tô com 15,47 Sabe? Eu não sei se a TIM Vai repor Se não vão repor Ah, o que que eu tive que fazer? Eu tive que vir aqui Na parte de configurar Eu não sei se teu Zenfone É assim Ou se teu smartphone É assim Em uso de dados Mas talvez tenha ali Eu tive que limitar, cara Essas duas barrinhas aqui, ó Vocês podem perceber Que o último uso aqui, ó Elas tão perto Ele chegando Perto do dia 24 de abril, né? Mas olha meu Wi-Fi aqui, cara Eu usei 18 gigas Que é de Wi-Fi E de celular aqui Diz que eu usei 36 megas Mas eu não usei, cara Esse celular aqui Sabe? Infelizmente eu não usei Aí tem aqui o limite, ó Quando chegar aqui Ele para de gastar Ou vai avisar aqui Que já deu A cota, né? E só aparece essa barrinha aqui Só as vezes que eu Que eu gasto Né? Então eu achei isso daqui Muito ruim Tem essa parte de limitação Aqui Eu deixei agora Para ter esse limite Tem esses aplicativos aqui, ó Estão vendo aqui, ó Serviço do Android Serviço do Google Se eu clicar neles aqui, ó Você pode ver O que ele usou Quando ele usou Diz ali que tem um uso Ou seja Ele acabou usando Sem que eu quisesse Que ele usasse, né? Aí eu vejo que talvez Seja um problema meu mesmo Ó, tem a quantidade Que ele usou Da banda, tá vendo? Então eu simplesmente Eu deixei desabilitado O uso de dados Porque eu acho Que o Android Estava me bugando Né? E quando eu liguei lá Ele só falou Não, você usou a internet Só que eu fui Lá no negócio Da internet Da TIM E não tinha nada Estava em 0% No relatório Entendeu? Então isso eu achei Muito ruim, cara Sério Tipo, muito ruim mesmo Entendeu? A única coisa que eu achei Que tava gastando Aqui banda mais mesmo Seria a parte Da localização Né? Do Google Mas nem isso, cara E realmente Teve uma hora Que eu joguei Mortal Kombat Que eu liguei no 4G E tudo mais Só que se vocês perceberem Aqui em cima Eu tenho Tá ligado o 4G E como o dado Tá restrito Cara, não conectou o 4G E até o meu WhatsApp Ele não mandou as mensagens Agora vai mandar Porque eu tô no Wi-Fi Fazendo isso daqui Mas não chegou A mandar as mensagens Se vocês perceberem Só mandou agora Acabou de ficar aqui O certinho Antes não tinha E falaram que o WhatsApp Era limitado Eu trabalho na Dell Então tá aqui Um grupo da Dell Eu achei isso Muito ridículo Infelizmente Eu precisar É... Fazer Bloqueio De dados De segundo plano Fazer o limite Do celular atingido Pra parar de gastar crédito Porque simplesmente É... Falaram Ah, ó Tá dando alguma mensagem Aqui, ó Plano limite Alguma coisa assim Nem sei que porra Que deu ali agora Sei lá o que aconteceu aqui Deixa eu fechar Isso daqui, ó Limite de dados, ó Dados pausados No resto do ciclo Pausados da rede Do fora foram desativados Cara, eu não vou ativar Vou deixar assim Com limitação de dados Porque eu não quero gastar nem nada Só que se eu desabilitar o Wi-Fi Vai cair a gravação Aí o que que acontece O 4G não funciona direito, cara Sério O 4G, tipo Parou de funcionar Eu coloquei aqui, ó Dados de celular Ele simplesmente buga Né Vocês não vão conseguir ver aqui É óbvio Mas eu tava usando na rua E ele ficava só um H ali Tipo Então eu tava tentando usar O WhatsApp Que falou que era de graça Chegou no limite Ou é Realmente são meus aplicativos Que tão usando dados Ou realmente Tem alguma coisa Comendo Meu pacote de dados aqui Eu tive que Limitar A tudo Né Deixei aqui Esse limite Pelo próprio aplicativo Porque senão Eu tô fudido, cara Sério Eu literalmente Tô ferrado, entendeu Aí tinha Antes não tinha esse limite Que eu posso desligar o limite E deixar aqui Pra me avisar Quando chegar a 35 MB Né Mas se eu chegar E limitar aqui Fica 5 GB Né Mas eu vou lá Vou limitar bastante Pum Deixa pra gastar aqui No máximo 35 MB Mas eu posso deixar aqui 50 MB Que eu tenho 50 MB Todo dia Né Se for pra gastar aqui Eu vou deixar assim E Quando passar de 30 MB Aqui Vou deixar em 30 Ele teria que me avisar Né Só que como eu limitei A esses 50 MB Aqui Que é o limite diário Ele já começou a gastar Então eu vou deixar assim Hoje E vou ver se amanhã Eles me descontam Porque cara Tá muito ruim Esses Entre assas Aplicativos Gastando minha Minha banda Sem eu querer gastar Se for culpa minha Beleza cara Aí sei lá Desinstala os aplicativos É Vou ver o que eu vou fazer aqui Mas fora isso Eu não tenho mais o que fazer Sério Eu não tenho mais o que fazer E acho que é Deixar ligado aqui As duas restrições E ver se ele vai atingir Ali o 40 O limite ali O WhatsApp que disse que era de graça Limitou Então a tinta aí Um pouco de falcatrua Porque eu tentei usar o WhatsApp Pelo 4G Não deu certo Se eu fechar o Wi-Fi aqui Infelizmente vai cair a rede E eu não vou conseguir mostrar pra vocês Essa parte aqui Do dados de celular Que eu uso aqui Em off Então só ficou isso daqui Plano restrito Pra Né Você vai no configurar ali E vai aqui em uso de dados Aqui E você quer permitir A primeira opção aqui Permitir dados em segundo Plano Ou não Eu deixei restrito Então eu desabilitei E não aparece o limite aqui Porque eu não tô com A dados de rede de celular ligado Então assim É uma fatalidade Ou não A TIM Simplesmente Ah caiu lá Piscou lá Eles Eles desconectam E infelizmente é isso Eu tô muito indignado Com essa porra Dessa TIM É meio brabo Pra falar a verdade Porque Simplesmente No No site deles aqui É Não mostra Cara Aqui ó Detalhamento do consumo Diz que tá offline E todas as vezes Que eu verifiquei No próprio site Aqui eu vou tentar Logar aqui pra vocês Eu vou mostrar aqui pra vocês Só pra finalizar esse vídeo Deixa eu logar aqui Com meu número Eu não quero mostrar Meu número pra ninguém Né Então toda vez Que aconteceu isso Eu fiquei muito puto Sabe Porque foi uma semana Descontando E comendo crédito E comendo crédito E eu ali Falando Porra Mas o que que tá consumindo Como que tá consumindo Sabe O site deles aqui É horrível É muito ruim Olha que bizarro Agora tem aqui Um consumo Olha que bosta Agora tem um consumo Aqui de 381kbytes De 50 megas Não sei da onde veio isso Ontem não tinha Ó Isso que eu acho bizarro Cara Aí você clica Dá um erro genérico Cara no site Sabe Então Tá muito ruim Tá muito bugado O site dos caras É Não funciona direito Acho que o cara Que fez o site aqui É um idiota Um burro Porque Tá totalmente bugado Sabe Então É muito complicado Deixa eu colocar aqui Pra mostrar pra vocês Aqui Ó Hoje tá aqui 1% 1% Cara Da franquia Sabe Tipo Só porque o que Porque eu cliquei aqui Agora Né Porque eu habilitei Ou desabilitei A rede Sendo que eu tô aqui Com um monte de pacote de dados Que eu não quero gastar E como que gastou Da minha franquia Se a única coisa Que eu liguei Foi o whatsapp Sério A única coisa Que eu liguei Foi o whatsapp Hoje vindo Tentando E o whatsapp É pra ser de graça Então ó Já consumiu ali Os Os 381kb Que eu nem sei Que porra é Vou ter que ver Se já descontou Porque toda vez Que desconta Eles já Né Vamos ver aqui Se tem 14 reais Ó Tá em 15 e 47 Ainda não descontaram Mas hoje de manhã Tava em zero Isso daqui Sabe Essa franquia aqui De 50 megas Aqui E aí a hora Que você clica Aqui pra ver O consumo detalhado Já é uma porcaria Porque o site Não funciona Entendeu Então os caras Desenvolvem Um negócio Pra não funcionar E agora Eu tô no wifi Agora é óbvio Que no wifi Vai funcionar tudo Sabe Como vocês podem ver Mas aqui ó Disponível 49 megas Agora tá funcionando Engraçado Que eu tirei Essa print Aqui ó E não tava funcionando Aí de repente Volta a funcionar Do nada Eu acho isso Muito ridículo Ontem eu entrei Quando foi descontado E não tinha nenhum uso Aqui diz que usou 1% Provavelmente Esse 1% Foi depois Que eu regulei Aqui ó Que eu aumentei Aqui Eu vim aqui Em dados de celular E o que que acontece Eu vim aqui Em configurar Sei lá Deu alguma coisa Na tela ali E o uso de dados Eu aumentei aqui O limite pra 40 Mas eu vou voltar A deixar aqui O limite em 30 Se bem que O limite é 50 Então eu vou ficar Com 10 Vou deixar aqui Pra ele me avisar Quando atinge 30 Mas assim Eu tô muito puto Ah vocês não viram Aqui o que que eu fiz Deixa eu mostrar pra vocês Aqui tá meu celular E eu simplesmente Vou deixar em 40 E vamos ver Se ele Se ele dá Um banimento Só que olha o tanto Que eu já usei Aqui diz que eu usei Tudo isso E ali diz que eu usei Simplesmente 1% Então cara O site da TIM Tá muito bugado Eles tão descontando Eles tão falando Que é Rede de A rede de celular Que eu me ferrei Entendeu Ó Voltou pra 5 GB Caralho Isso é muito chato Ó Vai limitar aqui A 35 Eu tenho que deixar Isso daqui ligado Tanto como limitar E daí eu desligo Desativar a rede celular Sim Pronto Aí ele vai ficar Esses avisos aqui No meu smartphone E foda-se Não tem problema Vai ficar essas duas bolinhas Aqui Sabe Não dá Não dá nada Opa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Não tem problema Vai ficar aqui Esses dois ícones Aqui ó Eu não consigo tirar eles daqui Vai ficar aqui Essas notificações Tenta arrastar pro lado Não vai Certo Tenta arrastar aqui Ele não fecha Era isso que eu queria mostrar pra vocês Eu tô muito indignado Porque eles tão descontando E se você tem um smartphone Cara Deixe o dados restrito E limite o teu celular No teu smartphone Aprenda a configurar Porque senão Vai ter algum aplicativo Aqui maluco Sei lá Da Google Store Localização Até deixei tirado aqui Porque Cara Eu desabilitei tudo Sério Desabilitei tudo E mesmo assim É Não sei o que pode estar Consumindo O que pode estar Usando aí Não sei cara Sinceramente Não Não faço a mínima ideia Do que possa estar Ferrando aí Com o meu Não faço a mínima ideia Do que pode estar Ferrando aí Com meus créditos Sei que hoje Ainda não descontaram Vou testar amanhã Vou manter Nesses dois limites Ali E é uma fatalidade Infelizmente Eu tenho que começar A tirar print Do que está acontecendo Para Poder reclamar E falar Olha Não é meu aplicativo Meu aplicativo está com os mesmos Megas Está com os mesmos Kbytes Aqui Então Simplesmente Eu não tenho O que fazer Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curta e compartilhe Se vocês estiverem sofrendo isso Primeira coisa Desabilita tudo Tira a foto dos teus dados Vai lá no site da Tim Ver se eles estão Colocando ali Que eu já consumi 1% Cara eu nem entrei Na internet hoje Sério Eu nem entrei E antes não tinha Esse gráfico aqui E eles descontaram Sábado e domingo E eu nem usei Sábado e domingo Minha internet Então eu estou muito puto Por conta disso Hoje eu até Acessei o pacote de dados Para entrar no whatsapp Que eles dizem Que é de graça E agora eu descobri Que eu usei 1% Então desculpa aí É um desabafo meu aí A tinta é uma porcaria mesmo E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui Tinta é uma porcaria mesmo 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 Obrigado.